Este livro tem um propósito muito concreto, que é ajudar pequenos negócios, microempresas, pequenas e médias empresas a poderem utilizar várias ferramentas de marketing digital e, com isso, potenciarem os seus serviços, os seus negócios, através deste guia, que pretende ser muito prático, com indicações que podem aplicar no dia-a-dia, mesmo que não tenham conhecimento. Há indicações também sobre conceitos que devem ser interiorizados a nível de marketing digital especificamente, e, mesmo para quem não tem experiência a nível de marketing, de uma forma geral, a nível de fundamentos, há também uma parte que inicia as pessoas a interiorizarem aspectos que são fundamentais para poderes aplicarem essas ferramentas na sua atividade e nos seus negócios.